Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática sequência 12, atividade 12.5 do quinto ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, então para não esquecer, já deixa o like, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama eles aqui para o canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Tá legal? E lembre-se, se ficar com dúvida durante a aula, não saia do vídeo, fica comigo até o final da explicação e depois, no final, você comenta aqui para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar, tá certo? Já verifica também, se você está inscrito aqui no canal, nesse botãozinho vermelho que tem logo abaixo do vídeo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal. Assim, o YouTube avisa vocês que tem aula todos os dias. Então, já vem aqui, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar! Número 1. Observe as figuras representadas a seguir. Essas figuras estão lá no anexo 6. Então, temos aqui, no anexo 6, essas planificações, que são o tetraedro, que é uma figura de 4 lados. Então, tetra são 4, 1, 2, 3, 4. O octaedro, que são 8 lados, são 8 faces. Temos o dodecaedro, que são 12, 12 faces. Temos o icosaedro, 20 faces. E temos o cubo, que é conhecido também como hexaedro. O que é um hexaedro? É um poliedro com 6 faces. E a gente já viu que o cubo tem realmente 6 faces. Então, no cubo eu tenho 6 faces. Aqui no icosaedro eu tenho 20 faces. No dodecaedro eu tenho 12 faces. No octa, octa significa o que mesmo? Octa significa 8. Então, eu tenho aqui 8 faces. E no tetraedro eu tenho 4 faces. Muito bem. Então, essas são as planificações do anexo 6. E quando a gente montar essas planificações, elas ficarão dessa forma. Está vendo aqui? Então, temos aqui elas montadas, pintadinhas bem bonitas para vocês verem. E olha só o que está dizendo aqui. Elas representam figuras geométricas muito especiais. São conhecidas como sólidos de Platão. Platão era um filósofo muito conhecido. Ele é muito conhecido e muito respeitado. E a gente vai entender um pouquinho sobre essas figuras geométricas conhecidas como sólidos de Platão. Então, o que o exercício está pedindo para vocês fazerem aí para depois levar para o grupo aí do WhatsApp da sua classe? Faça uma pesquisa e escreva um pequeno texto sobre elas. Então, sobre elas quem? Você vai escrever um pequeno texto sobre essas formas tão especiais que são os sólidos de Platão. Está certo? Então, sólidos de Platão. Eu vou colocar aqui um texto para vocês. Claro, vocês podem também fazer a pesquisa de vocês. Aqui é só uma referência. Mas vocês podem também fazer a pesquisa de vocês e complementar o que eu vou falar aqui. Está legal? Então, vamos lá. Lembrando, não deixe de curtir. Então, já vem aqui embaixo, curte, se inscreve, ativa o sininho para não esquecer que isso ajuda muito o canal. Está certo? Então, vamos lá para o nosso texto sobre os sólidos de Platão. Então, como eu havia dito, os sólidos de Platão são casos particulares de poliedros. Ou também, como eu disse agora há pouco, eles são poliedros muito especiais. São poliedros que possuem todas as faces do mesmo formato e mesmo tamanho. Então, elas têm o mesmo formato. Então, todas as faces, por exemplo, no tetraedro, todas as faces são triangulares. No hexaedro, também conhecido como cubo, todas as faces são quadradas. Está certo? Está vendo? No octa, o octaedro, todas as faces são triangulares. No dodecaedro, todas as faces são de formato pentagonal, cinco lados. E no icosaedro, todas as faces são triangulares. Então, por isso que está dizendo aqui, que são poliedros que possuem todas as faces de mesmo formato. E também, elas têm o mesmo tamanho. Então, significa que elas são regulares. É um poliedro regular. Quando nós falamos que elas têm o mesmo tamanho, todas as faces são idênticas. Lembra que a gente já trabalhou no exercício anterior sobre poliedros idênticos, que eu falei que o cubo é idêntico? Então, que tem as faces idênticas, exatamente isso que acontece nesses sólidos de Platão. Todas as faces têm o mesmo tamanho. Então, nós podemos dizer que é um poliedro regular. E seus nomes em relação ao número de faces, eles são, então, tetraedro. Tem quatro faces. Tetra significa quatro. Está aqui, tetraedro. Quatro faces. Hexaedro. Tem seis faces, que a gente chama de cubo, né? Hexa. Então, está aqui. Seis faces. Temos o octaedro. Oito faces. Também a gente fala octa. Temos o dodecaedro. Lembrando, dodeca-doze. Representa o número doze. Doze o quê? Faces. E essas faces, olha só, são pentagonais, formando, então, o dodecaedro. E temos o icosaedro. E temos o icosaedro, que ele possui 20 faces. Olha só, icos. Está certo? Então, conhecemos aqui os sólidos de Platão. Está certo? E como diz o exercício, eles são muito especiais. Justamente porque eles têm faces com o mesmo formato e com o mesmo tamanho. Isso é muito importante, tá? Mesmo tamanho em todas as faces e também o mesmo formato. Que nem? Vamos observar aqui. Tetraedro é formado só por triângulos. E todos eles são triângulos iguaizinhos. Ou seja, todos os tamanhos são iguais. Exaedro, quadrados. Todos os quadrados são do mesmo tamanho. Octaedro, triângulos, que são do mesmo tamanho. Dodecaedro, formado por pentágonos, figuras de cinco lados, que têm também todas o mesmo tamanho. E o icosaedro, que é formado por triângulos com todas as faces do mesmo tamanho. Está certo? Não tem muito mistério. Só tem que lembrar que os sólidos de Platão são do mesmo formato e do mesmo tamanho. Está certo? Bem tranquilo, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora para ajudar a aula. Está certo? Isso ajuda muito o canal. Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda para eles no WhatsApp, no Facebook. E chama eles aqui para o canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar a entender e resolver as atividades do EMAI. Está certo? Se ficar com dúvida, comenta. Não se isso é disso. Está certo? Assim, eu posso te ajudar. E já verifica se você está inscrito no canal. Ativa o poderoso sininho. Se inscreva para não perder nenhuma aula do canal. Combinado? Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau.